Nós vamos lançar nesse mês de julho o novo PAC, em que a gente vai pegar a questão energética, a questão da transição ecológica, a questão de rodovia, de ferrovia, a questão do treinamento básico. Nós vamos lançar o novo programa de Minha Casa Minha Vida. Nós vamos lançar muitos programas agora no mês de julho, para que em agosto a gente comece já com o carro a 100 por hora. A gente não vai dar mole, não. A economia vai voltar a crescer. Eu quero falar isso olhando na cara de quem está nos assistindo. A economia vai voltar a crescer. A inflação vai continuar caindo. Os juros vão ter que baixar. É isso que eu quero. O Brasil voltar à normalidade com as pessoas felizes, com as pessoas vivendo bem, com as pessoas convivendo. Filho não precisa brigar com pai, nora não precisa brigar com sogro, primo não precisa brigar com o primo, irmão não precisa brigar com o irmão. Nós queremos paz. Puro e simplesmente, paz, emprego, salário e educação é que o povo brasileiro precisa nesse momento.